A paz do Senhor Jesus, que o meu Senhor e Salvador Jesus te abençoe, abençoe sua família, o seu lar. Nesse momento é momento de oração, momento de falar com Deus. Você que está incerto com muitas coisas na vida, você que está indeciso com muitas coisas, peça decisão para Deus, peça para o Senhor te responder. Aquilo que você está com dúvida, aquilo que você quer fazer, mas não sabe se vai dar certo, se vai ter êxito, se vai haver prejuízo ou perca, põe na presença de Deus nessa tarde e espera a resposta do Pai, que eu tenho certeza que você terá o melhor, a bênção maior, a resposta de fogo na sua vida. Vamos falar com Deus. Glorioso, majestoso, soberano Deus, É por causa da Tua infinita compaixão, piedade e misericórdia que aqui estamos. Pelo Teu amor tão infinito, tão grande, meu Pai, que drobamos os nossos joelhos para falar contigo. Senhor, quantas pessoas, Papai, estão nesse momento triste, abatido e muitos até desesperançados, Senhor, porque confiou tanto naquela pessoa, confiou tanto e agora aquela pessoa negou, aquela pessoa o traiu, aquela pessoa mentiu. Senhor, ensina esta pessoa a confiar em Ti. Ensina, Senhor, esse ser humano a confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ah, eu tenho certeza, Papai, que muitas bênçãos virão em nossas vidas, porque o Senhor é santo e glorioso. Em abençoar agora os que choram, meu Pai, porque estes serão consolados, suas lágrimas serão acolhidas. Meu Deus, dá força agora, meu Pai, para as famílias, os inscritos deste canal. Visita agora a senhora irmã Luzia, a família, meu Pai, incompleta e em geral. Visita agora, senhores filhos. Ó Deus, colocando o coração no entendimento deles, meu Pai. Ó Pai, que eles sejam obedientes e tementes ao Senhor. Que eles possam obedecer seus pais, Pai, para que os dias deles sejam multiplicados na terra. Abençoa também, Senhor, a nossa irmã, Senhor Alessandra, o seu esposo, o seu casamento, sua vida espiritual, a vida dos seus filhos, meu Deus. Vai entrando com providência agora, Papai, porque o Senhor és todo poderoso, o dono da bênção e do milagre. Nós oramos, nós profetizamos, mas quem tem o poder de curar é o Senhor. Quem tem o poder de libertar é o Senhor. Quem tem o poder de restaurar é tu, meu Deus. E eu peço a ti que restaure agora, Senhor, a vida deste ouvinte. Restaure agora a confiança dele que perdeu, o amor, Senhor, o temor, a alegria desse coração. Venha restaurar agora pelo poder das tuas mãos, meu Pai. Porque no nome de Jesus Cristo, toda a seta de enfermidade, toda a obra do inimigo seja repreendida agora. Vai perdendo as suas forças, vai caindo por terra todo o mal, toda a seta do inimigo que perturba essa pessoa. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo não adianta barreira, não adianta macumba, inveja, feitiçaria. Porque no nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor tem dado o livramento. Porque a tua palavra diz que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita. Mas você que acredita no poder das mãos do meu Deus, você que acredita na palavra de Cristo, tu estarás seguro. Porque nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Você que está com medo de Covid, está com medo disso, daquilo, fica com medo, meu irmão, minha irmã. Fica com medo de pecar contra Deus. Fique com medo de pecar contra o Espírito Santo. Fique com medo porque o teu pecado, que vai gerar a morte da tua alma. É o teu pecado que vai gerar a morte espiritual, que vai gerar a morte da tua vida. Mala, masuri, me canta, lamastere. A Covid não vai te ceifar, não. Se você estiver escondido na mão do Altíssimo, o Covid não vai te tragar, não vai te destruir. Ah, meu irmão, minha irmã, quantos estão com medo, mas não estão com medo de fazer as coisas erradas, não estão com medo de levantar calúnia contra o outro, não estão com medo de comer dos manjares, deste inimigo que está espalhando o terror, as obras malignas nessa terra. Quantas pessoas eram tão boas, tão pessoas amadas, hoje são pessoas amargas, invejosas, são pessoas perturbadas, porque, meu irmão, não creu no poder de Deus, não creu no poder da palavra, deu lugar para o inimigo, e o inimigo só presta para matar, roubar e destruir. É que Satanás só presta para isso, irmão. Se ele estiver te dando alguma coisa, toma cuidado, porque ele te dá com a mão e toma com tudo o que ele pode te tomar, ele te toma, ele te toma a tua felicidade, ele te toma teus filhos, teu casamento, teu emprego, ele te toma o teu ministério, por causa de um presentinho que vem, ele pode tomar tudo o que você tem, porque ele entra na tua mente, ele entra no teu coração, e aquilo que não podia, agora pode, fica cautelizado na sua mente, no seu coração, e agora você está embaraçado, e agora você está enrascado com tanto problema. Mas Jesus tem solução, ele é a saída, ele é o escape, Jesus te ama, Jesus chama por você, para mudar a sua vida, o quadro da tua vida, homem não tem o poder de mudar ninguém, não adianta você querer mudar seus filhos na marra, na força, mudar o teu esposo, a tua esposa, não adianta você querer impor autoridade, querer dominar na força, vai para os pés de Jesus orar, vai chorar os pés de Jesus, porque ele sabe esmulecer, um coração de pedra, ele sabe como trabalhar, na vida de um homem, que é ignorante, um homem que é mau, uma mulher que é ignorante, que é ruim, Jesus tem o poder de trabalhar, e mudar o comportamento, as atitudes, aleluia, só Deus pode, e se você crer, ele faz essa obra por você, se você crer, ele faz um milagre por você, dá lugar para o Senhor, nessa tarde de oração, fala para Deus Senhor, até aqui eu lutei com as forças da minha mão, até aqui eu lutei Senhor, mas a partir de hoje eu ponho nas suas mãos, a partir de hoje Senhor, eu entrego meus filhos nas suas mãos, Senhor, a partir de hoje eu entrego meu marido nas suas mãos, Senhor, eu entrego a minha esposa nas suas mãos, eu entrego Senhor esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade nas suas mãos, e confia, confia no Senhor, espera nele, porque o meu Deus muitas das vezes trabalha em silêncio, e às vezes muitas pessoas não entendem o silêncio de Deus, chora, quer desistir, quer abandonar o barco, mas confia, confia, porque Ele vai te dar alegria no teu coração, realizar o desejo, que este coração, meu irmão, minha irmã, tem buscado em Cristo Jesus, Senhor, venha operar agora, meu Pai, quantas pessoas estão entubadas agora, nesse momento, quantos OTIs estão lotados, estão lotados, Senhor, faz uma obra, meu Deus, faz uma grande obra, meu Pai, esse Satanás, meu Deus, que está causando tantas destruição, vai repreendendo agora, vai queimando agora, as igrejas, meu Deus, estão se esvaziando, porque o inimigo está pondo medo no coração do povo, e o povo está se afastando, o povo está desviando dos teus caminhos, meu Pai, e quantos estão perecendo, meu Deus, quantos estão perecendo no casamento, está perecendo no emprego, está perecendo a vida espiritual, está perecendo em tudo, Jesus, estão perecendo, meu Pai, dia após dia, mas a Tua igreja está chorando e orando, Teu povo está cramando, meu Deus, porque o Senhor é a resposta do justo, o Senhor é a resposta do povo, meu Pai, o homem tem confiado no dinheiro, no homem, mas nós que confiamos em Ti, Senhor, esperamos ser a resposta do Senhor, é o Senhor que vai fazer a diferença, meu Deus e meu Pai, sai Satanás do impedimento, sai obra maligna, toda seta de Satanás, na hora de oração, da oração, queima Jesus, queima, porque nesse canal, Senhor, o Senhor vai restaurar vidas, casamentos, o Senhor vai curar pessoas, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está orando comigo, meu Pai está doente, está sentindo dor, meu Deus, toca no coração dela, agora, pega um copo com água, e pôr do lado desse celular, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai ungir esse copo com água, e esta pessoa vai beber esta água, essa pessoa vai passar essa água, onde está essa enfermidade, que não sara, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor vai curar, porque, meu Deus, tudo é possível, aquele que crê, meu Pai, e essa pessoa vai usar a fé, vai usar a fé, meu Pai, e no nome de Jesus, essa pessoa vai ser abençoada, esse homem que é perturbado, essa mulher, meu Pai, usa esse Senhor, esse irmão que está orando, está orando, essa irmã comigo, meu Pai, que Ele vai dar essa água, para essa pessoa beber, e essa pessoa vai ser liberta, em nome de Jesus, esse espírito imundo, vai embora, sai Satanás da perturbação, sai Satanás do impedimento, esse inimigo que trancou as portas, para essa pessoa, e essa pessoa não consegue, arrumar emprego, em lugar nenhum, Jesus faz a obra, meu Deus, faz a diferença, Papai, na vida dos teus filhinhos, na vida do teu povo, porque no nome de Jesus, nós vamos vencer essa batalha, essa Covid vai embora, vai ser repreendida, vai cair por terra, Senhor, e nós, vamos glorificar teu nome com alegria, porque as igrejas estão tristes, Senhor, as igrejas estão vazias, tem piedade, faz uma obra, entra com providência, Senhor, porque muitos também vão na igreja, Senhor, só para receber bênção, recebe a bênção, milagre, não volta nem para agradecer, Senhor, muitos vão por ser revelado, querendo ser revelado, Senhor, tem misericórdia, o povo está buscando, Senhor, as bênçãos, e não quer buscar mais, o dono da bênção, o dono do milagre, só quer receber o milagre, só quer receber a cura, só quer receber a bênção, são pessoas, Senhor, e vazias, ingratas, que não voltam, Pai, para agradecer, pelo milagre, pela bênção, mas eu oro para o Senhor libertar essas pessoas, eu oro para o Senhor fazer uma obra na vida dessas pessoas, porque, meu Pai, quando entrar na casa do Senhor, glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, com alegria em seu coração, para que as muitas bênçãos do Senhor, sejam derramadas, sob o alto desta cabeça, até as plantas destes pés, porque assim como o Senhor abençoa a entrada desta pessoa, seja abençoada também a saída, e aquela pessoa que vai, Senhor, em busca do recurso, em busca do Senhor, meu Pai, porque não achou o recurso no homem, no dinheiro, o Senhor pode fazer através da fé, e eu acredito, e eu profetizo na vida dos meus irmãos em Cristo, a vitória é sua, o milagre é seu na sua família, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, que as bênçãos dele estejam em vossas vidas.